Todos que têm poder, louquem a Deus. Todos que têm poder, louquem a Deus. Amém. Todos que têm pobre, louvrem a Deus Todos que têm pobre, louvrem a Deus Sua minha vida após, há um alto de nós Louvam no amanhecer, até o porto sal As aves, fontes e animais e as plantas a terra Dão a glória que o nosso Deus quer Todos que têm pobre, louvrem a Deus Todos que têm pobre, louvrem a Deus Canta! A minha voz Também quero louvar, louvar Quem é o Senhor? Não vai respeitar Rejeitar Eu também tenho foito para glorificar Mesmo com a paz, a carareja A minha voz Eu também quero louvar, louvar Que, 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 meu Senhor Não vai respeitar Rejeitar Eu também tenho fôlego para glorificar Mesmo com a paz, a carareja Amém.